Ó, flagrante de acidente no Vale do Aço, presta atenção, uma batida no para-choque traseiro lá, ó, ó, presta atenção, que isso, rapaz, que isso, rapaz, aqui, ele deu um, é como se fosse uma cutucada lá, ó, é, causou dor de atropelamento, porque esbarrou no carro, olha lá a imagem de novo, ó, 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 rapaz, colheu o ciclista, o pedestre que estava em cima da via, né, do passeio, aliás, e bateu no carro, que estava estacionado, olha aqui, que, que, tipo um boliche, olha lá, Manier, rapaz, foi sete da manhã, é, foi entre dois carros que seguiam no mesmo sentido e desgovernados, né, um deles rodou na pista e invadiu o acostamento, rodou depois de tomar a pancada, né, o Marcos Lessa vai contar, ô, Marcos, logo cedinho, né, rapaz, já teve esse problema aí? Pois é, Nico, pensa bem, né, trabalhadores logo cedo, né, de manhã, né, se preparando para pegar aí o dia de trabalho e deparar com uma cena dessa, é muito, um perigo, né, grande naquele momento, e foi registrado na manhã de ontem, na Avenida Felipe dos Santos, aqui no bairro Cidade Nobre, em Patinga. Imagens de uma câmera de segurança registraram um momento em que um idoso de 76 anos e um jovem ciclista de 17 anos foram atingidos por um carro que seguia ali pela avenida e esse carro, ele acabou rodando na pista e atingindo esse idoso e esse jovem ciclista. Esse carro tentava fazer uma ultrapassagem. Segundo informações da polícia, a condutora disse que tentou ao máximo evitar o acidente, porém, esse carro que estava na frente dela reduziu a velocidade, o que foi impossível evitar o acidente. Agora, Nico, informações, né, segundo informações, esta mulher não tinha carteira de habilitação, era inabilitada, o que torna ainda uma situação mais grave, né, por conta desse acidente, o idoso, né, ele sofreu escoriações tanto na perna e também nos braços e foi levado para a UPA, aqui do município de Patinga. Agora, já o jovem sofreu escoriações leves e recebeu atendimento ali mesmo, na Avenida Felipe dos Santos, né, aqui no bairro Cidade Nobre. Essa condutora, ela foi imediatamente levada para a delegacia da Polícia Civil aqui em Patinga, onde lá prestou esclarecimentos, Nico. É, eu tô, ô Marcos, eu tô atento à sua informação, mas ao mesmo tempo, como o pessoal de casa, prestando atenção ali na imagem, né, a gente fica pensando, o idoso tá aqui na calçada, o lugar certinho onde o pedestre tem que ficar, o bicicleteiro lá, o ciclista, né, tá tranquilo do jeito que tem que ser, aí, aí, do nada, a gente não sabe, né, se a pessoa, por que que ela esbarrou nesse carro que tava à frente, se a gente não sabe, não sabe. É um acidente, gente, a gente tem que sair de casa todo dia, bastante atenção, né, pra não passar isso de sabor. Imagina, o idoso arremessado ali no canto contra um muro, sei lá, contra o quê, olha, é, Marcos, a gente poderia estar falando aqui de um acidente gravíssimo, gravíssimo, né, tá falando só de escoriações e tal, mas poderíamos estar aqui falando de um resultado, até resultado morte. Olha o desespero, olha a barulhada, sete e oito da manhã, ó, meu Deus, não tá fácil pra ninguém, não. Obrigado, viu, Marcos? O Marcos tá falando, Marcos? Desculpa, Marcos, você tava falando. Não, eu estava, imagina, estava apenas, né, concluindo o que que você disse, né, porque as pessoas se preparando ali para o trabalho e deparam com o carro totalmente desgovernado, né, ali na avenida, então é uma situação muito complicada. Eu apenas concluindo o que você estava dizendo. Tranquilo, nós estamos na mesma toada aqui, é porque deu aquele delayzinho aqui, Marcos, mas tá tudo certinho. Tamo junto, garoto. Marcos, Lessa.